Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu vou comentar aqui mais uma vez sobre o novo console da Slyte Mad Studios, que é o Mad Box. Eu já trouxe alguns vídeos dele aqui no canal, inclusive o último, o novo controle revelado oficial do console. Muita gente viu e ficou de cara exatamente como eu fiquei. Muita gente tá querendo saber muitas informações, estão se perguntando. E eu resolvi trazer mais um vídeo pra gente comentar aqui sobre esse console e todas as promissas que ele tem. Promissas? Não sei se é assim exatamente o que fala. É tipo as promessas que o console tem ao mercado, ao público, a gente. Então eu vou comentar tudo aqui com vocês e quero sugestões também, as de vocês. Mas antes, clica aí no gostei que é importante demais pro canal. E se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa no sino para serem notificados. Então é o seguinte galera, essa produtora, essa empresa que está fazendo esse console, ela é nova no ramo de consoles. É a primeira vez que ela aparece com um console, né? Que é a empresa do Project Cars, dos primeiros no Sword Speed, né? Que é a SlideMed Studios. O que é bem curioso é que, tipo, do nada eles vieram e anunciaram que estão fazendo um console. Estão desenvolvendo um console. Outras vezes, tivemos outras empresas que anunciaram também que iam trazer consoles pro mercado, mas acabou não virando em muita coisa, né? Tipo, Nvidia, dentre outras, e não virou em muita coisa. Teve Anywhere, negócio assim, né? Então, esses consoles que vieram pra competir com os que temos no mercado hoje não virou nada. Porque sempre o forte vai ser a Nintendo, o Playstation, né? Que é a Sony e também a Microsoft com o Xbox. Mas esse console é diferente. Ele veio de uma forma diferente. Ele veio com uma proposta diferente. Você já deve ter notado que, além dele ter vindo, apesar de ter vindo nada, porque, claro, né, tipo, é um boom, ele veio já desafiando tudo, cara. Já veio falando que o console vai prometer jogos atuais, quanto jogos antigos. Vai aguentar jogos nativos em 4K, rodando a 60 FPS. E disseram ainda que é pra Sony e Microsoft tomarem cuidado, porque o console vai ser o mais poderoso já feito. Não diz exatamente com essas palavras pra Sony e Microsoft tomarem cuidado, mas é o que dá a entender, porque eles disseram que vai ser o console mais poderoso já feito. Então, se tudo isso cumprir exatamente como eles estão dizendo e estão fazendo essa propaganda, a Sony e a Microsoft realmente que tomem cuidado mesmo, porque vai ter um novo concorrente, que é uma parada que eu acho muito bom, porque quanto mais concorrente, melhor, porque mais eles vão melhorando e mais vão trazendo benefícios pra gente. Então, voltando aqui, falando do console Madbox, né, primeiramente tinha um projeto dele ser de um jeito, que parecia um PC nada a ver, meio bugado, mas agora a fase final, parece que eles decidiram em deixar o console nesse visual que vocês estão vendo, que inclusive está muito bonito, que foi já mostrado e tal, trouxe aqui no canal, mas parece que vai ser esse mesmo. Dá pra ver que ele vai ter uma tela RGB, né, é um painelzinho, digamos, de LED na frente, que vai estar reproduzindo o que você está fazendo no videogame, se você está num jogo, vai mostrar que jogo que você está, se o controle está descarregando, vai mostrar como é que está, vai mostrar situações de como o videogame está, tudo na frentinha do console, tá ligado? Então vai ser uma parada diferenciada, é um avanço, né? E a mesma coisa no controle, não sei se vocês viram, eu também falei no último vídeo sobre o console, que divulgaram o controle, o controle vai ter uma tela, não vai ser um de pad, vai ser uma tela mesmo, digital, e ainda vai ter visor com tudo, imagens passando, níveis de bateria do controle, situações dos jogos, tipo assim, se você morre vai avisar na telinha, se você receber mensagem vai aparecer na telinha a mensagem, vai virar um controle para, tipo, jogar e tal, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma tela de celular que vai te facilitar muito em muitos momentos dos jogos. Então, velho, isso vai ser foda, tá ligado? E juntamente com isso, claro, tem os jogos, né? Segundo a produtora, eles estão fechando com algumas já, que vão estar levando os seus jogos para esse console, né? Produzindo jogos para esse console, e até então a Sled Mad Studios, né? Disse que, Sled Mad Studios, falei certo, disse que esse console, ele vai ter as portas abertas para, engine dos jogos, um negócio assim, e muitas produtoras vão poder, produzir jogos para ele, sem ter que gastar, tá ligado? Em uma específica coisa, que eu não estou lembrado muito bem agora. Então, assim, vai abrir portas para muitos produtoras que estiverem interessadas, levarem jogos para ele, tá ligado? Vai ser mais prático, e pela proposta do console, tem tudo a dar certo, né? Porque se o console vai ser um console muito poderoso, que vai aguentar jogos de atual geração, rodando no máximo, com 60 FPS, né? rodando, que vai ser foda, e ainda promete atender jogos antigos, tipo o que temos no Xbox One hoje, que é retrocompatibilidade, que tem os jogos da atual, e das antigas, você também pode, é, reproduzir, tá ligado? Esse console vai ser nessa pegada, mas ainda não sabemos como é que vai ser os exclusivos, como vai ter os exclusivos, é, como vai ser o sistema online desse console, porque obviamente vai ter que ter o sistema online, vai ter algum serviço online, igual tem a Live do Xbox, igual tem a PSN do Playstation, deve ter algum serviço específico que eles vão fazer pra esse console, uma network específica desse Madbox, e outras coisas também, que ainda tem que ser divulgadas, ainda falta muita coisa, mas uma das principais coisas, que é o visual, é, o que promete do console, está foda, né? Dá pra gente ver, tá ligado? Então, esse console é o primeiro console que eu vejo, depois de muito tempo, que vem com uma proposta inovadora, e que promete mesmo, de verdade, porque já tivemos outros consoles anteriores aí, que foram divulgados, que era pra competir com o Playstation, que era pra competir com o Xbox, e acabou que não virou em nada, agora esse daqui é diferente, ele está com uma proposta diferente, e eu estou sentindo que ele vai ser foda, já divulgaram imagens, já divulgaram, e é coisas oficiais, tá ligado? Então, a gente está vendo força nisso, e isso é foda, mano, eu espero que esse console seja muito bom, porque, mano, o que eu já vi aqui do console, eu fiquei babando, velho, olha isso, o console é bonito, o controle, o designer, pô, está muito da hora, velho, falta muita coisa ainda, e de acordo com o que as coisas forem saindo, eu vou trazer aqui pra vocês, e quero a opinião de vocês também, como eu disse no começo, dão sugestões aqui embaixo, o que vocês acharam do console, o que vocês esperam dele, tá ligado? Comenta aí, e eu vou finalizar o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram, segue aí no Twitter, e no Instagram, que eu uso bastante, converso com a galera lá no direct, e até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!